O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autorizou provisoriamente que os laboratórios credenciados para testar camisinhas e luvas cirúrgicas examinem também implantes mamários. Com isso, passará a ser fornecido o novo selo do Inmetro para comprovar a qualidade destes produtos. Os testes feitos em camisinhas e luvas cirúrgicas são semelhantes aos exames que a Anvisa está exigindo para os implantes mamários. Os laboratórios do país precisam de mais tempo para conseguir o credenciamento para testar as próteses, mas como a norma da Anvisa já está em vigor, é preciso autorizar os exames para evitar o desabastecimento. Os laboratórios poderão fazer estes exames por um período de seis meses. Depois disso, o credenciamento específico será necessário. Os laboratórios que quiserem testar as próteses mamárias devem manifestar o interesse formalmente e se comprometer em obter o registro definitivo dentro deste prazo de seis meses. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá.